Ah velho O ultimo ta no bombe O ultimo ta no bombe Ele defusando defusando Ah defusando? Não vi Eu não vi cara Eu olhei aqui Esse cara ta deitado Como é que ele ta defusando Eu fico puto com o som vazando Atenção senhores passageiros Primeiramente Desligue seus aparelhos Desligue seus Volta no modo abrigo Tem uma mensagem Até matou O cara O cara chegou a apertar o cinto 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 Olha ali Tá atravessado Meu irmão Eu achei que era um cara vivo Eu deitado Tá no sofazinho já amor Vai no lugar Olha esse caminhado É muito tático meu irmão Olha isso Não pode Vai dar aquele pulo Não Margot Ainda não era a hora do pulo ainda Margot Não achei nem chegado ainda Agora tu pula de novo pra cá Margot Vai pra cá Corre pra cá e pula Aí Não Margot Não é pra ficar pulando aí não Carai Volta, volta, volta Porra Margot Achei que ia ficar pulando ali o dia inteiro meu irmão Tô aqui esperando vocês Tô aqui esperando vocês Já saímo Cara Tô aqui ó Tô aqui, já tô aqui parado aqui Mais alguém? Vai não Lá mais sim Cadê o Edgar? Ô Lucasenio Olha aí Lucas Olha aí Lucas Olha aí Lucasenio Olha aí Lucasenio Olha a merda que você fez Desgratado Vocês demoram pra caralho meu irmão Eu tô ali parado Eu tô vendo o replay aqui ó Olha isso Olha isso Olha isso velho Que que é isso cara Apressou todo mundo e fez isso aí Eu apressei Ah caraca Dezel pode reclamar e vai matar os cara O cara na tua frente aí meu irmão Matei né um pelo menos Pelo menos um Pelo menos um Ih aí eu tive que apertar a tab Margot Aí eu tive que apertar a tab Margot Até eu apertei Aí eu apertei Aí eu apertei Tá Margot Pra ver como é que tava Tu caiu Dezel Isso aí não dá kill pra ninguém Dezel Hum Irmão primeiro a gente vai estudar essa corrida Que é uma merda de hora Tô do seu lado Marcel A gente vai embora daqui e fica fazendo nosso próprio pelotão Exatamente Se tiver de boa foda-se Cê tu peça Cê tu peça Cê tu peça Ah ué Ruby é um cara de visão É visão Eu sou do departamento estratégico da equipe É o Ruby É o Ruby Limões O sócio O sócio O sócio O sócio O sócio O sócio Gente Não Alguém Alguém Ai, ai, ai Jesus Vai, Nessa Queima Tu errou Vai na faça Ele sai de algo Vai na faça Vai na faça Que OCA O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A Cari... A Cari... A Cari... A Cari... A Cari... Ela é bem... Bem calma, velho, quando a gente tá assim no meio do tiroteiro. A Cari é muita. Ele é tripla, mas... O que é o outro, A Cari? Isso aqui é a melhor arma que tem, pô. fool Não, acho que eles foram pro A Pode ir pra B.. Tescoam auto-bala Xen Bennada Eu tô à dobra. Pai, pode ser em qualquer lugar, velho. É, eu acho que é um boneco. É a? É a, é a ver. É... É que eu fiquei até o homem. Pai que sumi... Nossa, pai. O pedaio do... Mano, o que o Barishnikov foi? Vai ter que fazer um eco aí Fazer um eco do lado da liga ali Eu vi na MIBR Em cima do outro, do lado da liga Vou fazer no pezinho Aqui no cantinho Virando aqui Vai os outros aí Vai dar certo Se os pró faz Se os pró faz Nós faz também Não pode dar errado Nunca Vão achar que me mataram Porque eu tô chitado Gata de vida Uma MP sim Eu sou eu Eu sou eu Obrigado.